Volta pra mim Nem vai me fazer sofrer Mostra pra mim Que é realidade Que teu amor é todo meu Meu coração sempre foi seu Liga pra mim Diz que sente saudade E minha felicidade Não existe sem você Liga pra mim Você sabe que esse nosso amor Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Liga pra mim Diz que sente saudade E minha felicidade Não existe sem você Liga pra mim Você sabe que esse nosso amor Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Banda Estilo Banda Estilo Banda Estilo Que não vai me fazer chorar Nem vai me fazer sofrer Mostra pra mim Que é realidade Que teu amor é todo meu Meu coração sempre foi seu Liga pra mim Liga pra mim Diz que sente saudade 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 E minha felicidade E minha felicidade Não existe sem você Liga pra mim Você sabe que esse nosso amor Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Liga pra mim Ainda não vai ter fim Ainda não vai ter fim Nessa é o amor Ainda não vai ter fim Obrigado.